Música Fala galera, aqui quem fala é o mano Bacon's Xtreme trazendo mais um vídeo no canal pra vocês Galera, é o seguinte, temos um Teresino Flame em level 540 derrubado aqui, só falta domá-lo O seguinte, o único jeito de domar ele é com um Kibble Então iremos fazer essa Kibble miserenta Porque a gente já derrubou, tacou o negócio que achou que ia funcionar, não funcionou Então vamos lá de plano Vem! Ainda bem que é level baixo, não ia ficar muito bravo, cara Eu ia ficar extremamente, agressivamente bravo Ai meu Deus do céu, Berg Pegando metal galera, pra fazer a Kibble Table Vou fazer umas 3, que aí vai mais rápido Eu queria fazer a nossa base, lembrei desse detalhe agora Mas eu vou domar esse bicho Era pra ser o Dodorrex, mas Kibble Vou colocar vocês tudo aqui Vem cá, fica aí do lado Vou colocar assim, mais fácil E ocupa menos espaço Ah, Megalossauro Mega Megalossauro é a Kibble dele Vou mandar fazer 4 aqui 1, 2, 3, 4 4 Puxa Ah, não Tem que separar o metal 1, 2, 3, 4 Megalossauro 1, 2, 3, 4 É só pra ir mais rápido galera, porque isso aqui demora demais Ok, só aguardar agora O Temer tá dependendo disso Enquanto isso Ah, quanto cimento deu aqui? 1,100 Tá ótimo rapaz Tá maravilhoso O que eu preciso fazer é a Forja Cristal e Metangoste Então não falta nada O problema dessa Forja é exatamente isso O tamanho dela Uh, passou feio a mente da casa Mas não tem carro não A gente vai trocar toda essa base mesmo Tô pensando se a gente ia colocar o chão de pedra mesmo Ou deixa de madeira Ou bota metal Ou de vidro Vidro eu já não sei Até dá Mas é bem demorado 3 5 7 Acho que é o suficiente Vamos lá Vamos lá Tem que ser o suficiente Cara, que eu não tenho mais não Sabe o que é pior Que o bicho nem é forte Galera Onde que você tá? Nem é forte nada Ele vai ser fortão Certeza É um Teresino Teresino tem a fama de ser muito forte Pelo amor de Deus Ah, não Calma aí, fera Calma aí Finge que não tem ninguém aí com você Usa mais, galera Ai, que vida difícil a nossa Temos cinco Mais Caraca, eu preciso de mais duas Mais uma só Quem vai fazer primeiro? Faz logo Faz logo Preciso que seja rápido Puts, nenhum tá Aqui Torcer pra chegar lá e tá Do mesmo jeito que a gente deixou A efetividade continua boa Galera A efetividade continua boa Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma hora dá Agora dá Agora vai A efetividade Veio 100% Porque era aqui Bom, né, galera Então Tá lindo Tá lindo Ainda bem que deu tudo certo Bora pra casa Meus Mãos de Agulha Sei lá Seu nome aí Deixa o nome dele nos comentários, galera Vamos ver se a gente vai ter recurso Pra fazer A sua cela Não teremos Falta dois Duas sou Só isso que falta, né Só duas sou Ok Vamos atrás É fácil O Bronto aqui já dá uma Falta só mais uma Vem cá, dragão Só vou pegar o parado dos médicos Falta uma Deixa eu ver quem vai nos dar Não sei se tem nada pra lá Pra cá Eu vi alguns bichos Você é parado É Vou matar você Ah não Vou puxar o ptero pra cá Quem que tá aí embaixo Só pra me saber No meio dessa treta toda Sei lá Vai aqui, ó Olha que a treta tá rolando aqui, ó Lentamente pra você brincar, ó Vai aí, ó Você tá me seguindo ainda Não é possível Ok Já consegui a Soul Só que eu queria pegar Que negócio do Bronto Que a gente matou aqui Tá aqui Quero ver se ele dropou Alguma coisa, galera Nada Deixa eu dar uma conferida aqui Se a gente não tem Nenhum item bom aqui Perdido Não Vamos ver o que a gente Vai conseguir o par dele Tá explorando muito bicho aquático Desnecessário Por isso que tem alguns Que tá faltando Ok Ok, fazendo a celinha Pra ficar tudo legal Eu tenho uma poção de XP De último caso a gente usa Vamos lá Vamos lá, meu companheiro amigo Vamos ver quantos você vai bater Tenham todas as dúvidas do mundo De quantos você vai bater Fiber Fiber você é um farmador nato Madeira também Nossa senhora Tá resolvido Pra alguma coisa você vai servir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu confio, galera Eu confio Porque eu sei que Teresina é muito forte É Mais ou menos Não é tão forte não Acho que eu fui ludibriado Fomos levemente enganados Mas também não é fraco não Galera Ele tem muita É, mais ou menos Tem bastante vida Ok Cadê os enemies? Quero encontrar vários enemies Ele não é o bicho que a gente procurava Né, galera Querendo ou não A gente vai ter que fazer o O Replicator A gente vai necessitar do Replicator, galera Por quê? Por quê? Se vocês não quiseram um vídeo Como o vídeo passado O Replicator é a solução Desse jeito aqui A gente fica a mercê da sorte, cara A gente não sabe o que a gente vai encontrar Se a gente vai encontrar Se ele vai ficar vivo E nunca vai ter um plano B Eu acho que sem o Transmitter Não dá pra gente fazer, galera Acho muito difícil Vai ficar muito perdido Muito tempo andando à toa Vamos ver se ele bate mais na outra porrada Bate menos Para de correr Para de correr Para de correr Ok Vamos fazer o seguinte Vamos usar a poção Vamos usar a poção Que a gente precisa de um bicho forte Pra ajudar a gente a farmar Não de um bicho fraco Valeu o máximo Ok Vou aumentar um pouquinho da Speed Resta o Melee Ah, ele farma fruta Isso é bom Não escala muito dano não, galera Ele tá bem fraco Pra falar a verdade Beleza Tá ótimo a Speed dele O dano tá Bem baixo Bem baixo Muito baixo Muito abaixo Do que eu esperava Pra qualquer bicho, galera Acho que esse daqui É o possível bicho mais fraco Que a gente poderia ter domado A gente já vai quase morrer Pro primeiro bicho Que a gente foi tentar matar Veio, olha só É Eres uma grande decepcion Si Eu tô com medo de enfrentar Até aquele Phantom Alossauro ali, cara Eu não vou enfrentar ele, não Galera É o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Estou decepcionadamente decepcionado Com a nossa opção A nossa única opção Se é um transmitter É isso, galera É complicado Mas é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostar, deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva Vem Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau